Você só dança com ele Compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum Pai João Quem trouxe você foi eu Não faça papel de louca Pra não haver Bate-bouca dentro do salão Quando tocam Samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz Não, eu agora tenho Pá E sai dançando Com ele Alegre e feliz Quando para o samba Bate palmas Pede bis Bate-bouca dentro do salão 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal